Música A Oceano é parceira do Sport Machine há 15 anos desde o primeiro programa A gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história Porque a Oceano é uma empresa preocupada com o meio ambiente E apoia incondicionalmente a base do surf do Brasil Exemplo disso você vê agora Aconteceu na prainha em São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina Onde foi instalado o QG do Surf Talentos Oceano 2017 A FECA Surf marcou presença na competição no belo dia de sol As ferinhas do surf atenderam o apelo e abraçaram a oportunidade Música Os pequenos já foram se adaptando à parte burocrática do mundo competitivo Muita gente bonita aproveitou para curtir a praia e as disputas O mar estava deitado, ou seja, com poucas ondas Parece que o criador estendeu a mão sobre as crianças Deixando-as mais à vontade no mar calmo A festa terminou com muita animação Na premiação dos vencedores Música 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 Música